Música Na Feira do Peixe, realizada na Ciasa, a expectativa é comercializar mais de 100 toneladas de pescado. Por lá também é possível encontrar outros produtos. Hoje a procura pelo alimento da Semana Santa foi grande. Pela fila de veículos, já era para se imaginar que a central de abastecimento de Rio Branco, a Ciasa, iria ficar pequena para tanta gente. Bom para os vendedores, que tiveram que disputar no grito a atenção do cliente. Eu tambaqui, eu, piauete, lábio pintado! Essa garganta não estoura não com tanto grito? Estoura não. Tem que ter muita energia, né, para aguentar. Por aqui, peixes de todos os tipos. Tambaqui, Pirapitiga, Tambacu e Matrichão. Tamanhos e preços. O quilo do pescado varia entre 6 e 20 reais. Seu Aldemir acordou cedo e não perdeu tempo. Depois de peixinjar, a Páscoa já está garantida. Esse peixe vai virar o quê? Ah, vai virar um bom almoço, um bom jantar, hoje e amanhã. Essa é a décima vez que ocorre a Feira do Peixe, na Ciasa. Expectativa é comercializar 120 toneladas do produto. Mas não é só do pescado que vive a feira. Nós temos abacaxi, melancia, banana, folhagem geral, cidros. Está certo e, graças a Deus, a estrada abriu. Está certo e está voltando a chegar todo o produto que viria para a Ciasa. Quem ainda não comprou vai ter até o meio-dia de amanhã para garantir o alimento ao som de bandas regionais. Música Música